Olá, sejam muito bem-vindos ao Onde, Quando e Como Eu Quiser. O meu nome é Mariana Amorim e estou aqui com o Ruben Mateus, jornalista de 30 anos, gosta de conversas de esquina e de rádio. E de rádio, exatamente. Alô. Olá, e muito obrigado pelo convite. Fiquei um bocadinho surpreendido com o convite. E deixo-lhe uma pequena revelação, peço-lhe para puxar um bocadinho atrasar. Não faz mal. Tenho que confidenciar isto. Mas muito obrigado pelo convite e pela forma como me receberam. Ora, pedia-te para te apresentares de uma forma muito rápida. Se tivesse uma logline, quem é o Ruben Mateus? O Ruben Mateus tem 30 anos. É jornalista, mas é mais do que isso. Gosta de futebol. Gosta de natação. Eu sei que ela pediu para eu não falar nela, mas gosta imenso da sua namorada. Gosta de café. Fã número um, não é? Fã número um de café, talvez. E agora um bocadinho mais a sério. O Ruben Mateus é alguém que acorda às 5 da manhã. Já há 5 anos, praticamente. Faz informação, notícias de manhã na Smooth e na CDFM. Tem quase 31 anos. Gosta de, ao fim de semana, acima de tudo, descansar e estar recatado. É uma alma velha. E é isso. Ok, muito bem. Diz-me, Ruben, como é que foi então esse teu percurso desde estudar Ciências da Comunicação no ISCS, como foi, até chegarmos aqui às manhãs da Smooth AFM e da Cidade de Águia? Olha, foi um caminho que olha para trás, um bocadinho atribulado. Porque eu nunca achei que conseguia-se chegar. As coisas na minha vida aconteceram um bocadinho tarde em matéria profissional. Aliás, em primeiro lugar, eu de jornalismo, informação, comunicação, não queria nada até aos 15, 16 anos. A minha ideia era sempre ir para a política, que é algo que eu gosto muito. Isso agora recorda no Vida aos Nervos, que me esqueci de referir há pouco. Quem lê o teu LinkedIn percebe que gosta de política. Gosto muito de política e eu, aos 7 ou 8 anos, costumava dizer que aquilo que queria ser era primeiro-ministro. Talvez não corresse... Ambicioso. Não corresse bem. Entretanto, tudo isto se vai à minha mãe, que um dia chega à casa e pergunta-me se eu quero experimentar rádio. Eu sou da Veiras de Cima. A Veiras de Cima tinha uma delegação pequenina da Rádio Voz da Lenquer e eu, aos 15 ou 16 anos, fui experimentar. E lembro-me que foi a um sábado das 8 às 10, sendo que há hoje também é um jovem de 16 anos, ao sábado não se levanta, mas eu naquele dia me levantei. E disse, ah, isto é tão bom. E fico completamente viciado. Depois, estive na Rádio Voz da Lenquer durante 2, 3 anos. Depois, entretanto, estudar então o CSE da Comunicação. Por essa altura, surge um projeto chamado Conversas de Esquina. Na altura, com dois colegas, o Rui Salvador, a quem eu mando um abraço de saudades. Há muito tempo que não te vejo. Mas acho que ele está no Observador. E com o Otávio Lousado Oliveira, que é diretor agora do Semanário Novo. Espero não me errar, Otávio. Espero não errar, Otávio. Sei que se fala em bom português. E nós fazíamos um bocadinho, porque éramos fãs, imitação do Eixo do Mal. Programa de comentário e tudo mais. Entretanto, acho que os dois foram para o recorde de estagiar e eu fiquei sozinho. E eu, na altura, pensei. Tenho aqui um programa com 3, 4 meses de comentário, que era uma coisa que eu gostava. O que é que eu faço com isto? E então lembrei-me, por que não, pegar neste programa e convidar pessoas do meio para entrevistá-las e depois, já que ninguém nos ouve, conhecê-las e temos de mais tarde conversar com elas e, quem sabe, desbravar caminho para. Aproveita-se. E a verdade é que o programa teve 3, 4 anos, teve vários convidados. O mais emblemático foi o professor Marcel. E, entretanto, passado 5 anos, a capacidade do Radar de ter convidados era difícil, porque ele era um programa em que eu convidava através do Facebook, arranjava e-mails e mandava e-mails e chateava imenso. Acho que cheguei a mandar 18 mensagens ao Nuno Neiró, umas 20 e tal ao César Mourão. Mas conseguiste, pelo menos o César Mourão. O César Mourão foi e disse, mas só ouvi porque tu és muito chato. E, portanto, foi muito bom. E desse programa, eu conheço o atual, na altura não era, na altura estava na SIC, ele agora é diretor de informação da TV, conheço o Anselmo Crespo. e depois, na altura, falei com vários convidados que tive sobre a possibilidade de ingressar no jornalismo mais a sério e o Anselmo Crespo deu-me a mão e, através do amigo, que é o diretor de informação da Média Capital Rádios, o Nuno Castilho Matos, deu-me a oportunidade de fazer um teste para ingressar na Média Capital Rádios, isto com 26 anos, penso eu, ao caminho de fazer os 26, e acabei por ficar. Então, desde 2017, estou por lá. Ou seja, entrei já a fazer os 26 anos. Ou seja, para mim, já foi muito tarde. Eu sempre pensei que aos 23, 22, 23, 24 anos, já estaria-se. Conseguisse alguma coisa e depois vi a malta com quem eu tinha estudado e tudo mais, a conseguir ir para aqui, a conseguir ir para ali, a fazer isto, a fazer aquilo. E eu pensei, a termelicar, e eu pensava, ah, eu nunca vou conseguir ficar aqui no podcast. Na altura, os podcasts... Ainda não era uma coisa. Não era uma coisa. Conversas skinny ainda não era uma coisa. Hoje, talvez, teria um outro impacto, os podcasts já estão mais universalizados. Na altura, foi difícil carburar aquela ideia. Havia convidados pontuais que tinham sucesso. Lembro-me do Marcelo, o Marques Mendes, o César Mourão, a Carolina Torres. Olhe uns quantos convidados que tiveram sucesso. E depois o programa serviu como trampolim para, então, o jornalismo. Já foi numa fase em que eu não acreditava. Eu pensava, bem, eu vou para um café, ou vou para um supermercado, qualquer coisa assim desse género. E olha... Mas acabou por correr, bem. Há cinco anos que faço o Smooth FM e Cidade FM, principalmente. Amanhã. Gostas. Gosto. É completamente diferente. É totalmente esquizofrénico. Porque eu faço as duas rádios de manhã, ao mesmo tempo. Informação, ao mesmo tempo. A Smooth FM é de meia-meia hora, das sete às dez. E a Cidade é às oito, às nove e às dez. Ou seja, eu na Smooth tenho que ser uma pessoa mais ligada à economia, à política, à finança, e escrever sobre esses assuntos. O petróleo, o preço da eletricidade, a fusão desta empresa com aquela. E depois na Cidade tenho que ir em busca de histórias. É um registro completamente diferente. Sim, eu hoje falei de caranguejos que fecham uma estrada numa ilha australiana, porque eles precisam de migrar. Então eles fecham as estradas para os caranguejos poderem migrar e não serem atropelados. E portanto é esta a diferença. Enquanto que na Smooth, posso dar o exemplo, falei do BBVA que vai pagar mais dividendos aos acionistas. Portanto são dois mundos opostos. Sou de meia-idade na Smooth e sou um jovem de vinte na Cidade. Olha, eu estive a ouvir uma entrevista, uma conversa que tu tiveste num podcast chamado Caracacá, gostei muito, gostei mesmo muito dessa conversa que vocês tiveram. E tu dizes uma coisa que eu achei muito interessante, que é A certa altura deu-se o escolher às pessoas entre a verdade e aquilo em que elas acreditam. E elas nos colheram a verdade. Como é que nós chegámos a este ponto? Como é que achas que nós chegámos a este ponto? E como é que podemos se calhar sair daqui? Ah, essa pergunta... É complicada. É a pergunta de um milhão de dólares. É a pergunta de um milhão de dólares. É o euro milhões do jornalismo. Como é que eu acho que nós chegámos aqui? Eu acho que nós chegámos aqui por um desinvestimento brutal no jornalismo. Acho que alguém se esqueceu a certo ponto, alguém ou alguéns, esqueceram-se a certo ponto de que o jornalismo é o pilar e a base da democracia. Sem jornalismo e sem jornalismo de qualidade, feito de forma séria por pessoas motivadas que vestem camisola, que vão em busca dessa verdade para a transmitir à população em geral, não é possível que o jornalismo se sustente por muito tempo. E esta lógica que chegou ao jornalismo, e acho que não estou aqui a cometer nenhuma heresia ou a dizer nenhuma mentira, a lógica do jornalismo neste momento é a lógica dos baixos salários, atrai menos gente, atrai, acho que, gente que veste menos a camisola porque não se sente recompensada a ir a essa busca da verdade e essa verdade depois não chega às pessoas. Porque aquilo que nós temos hoje, eu contra mim falo porque, também escrevo sobre isso e também falo sobre isso, nós não temos que, na vida de nos levar totalmente a sério e o jornalismo não tem que ser sempre 100% sério, não estou, vamos lá, a saber da verdade e a verdade é que, não, o jornalismo não tem que ser isso, mas acho que foi-se por um caminho de, e eu, às vezes dá-me para isto, ir atrás, ir à frente, há uma série dinamarquesa que é o Borgen, que fala sobre, que também fala sobre jornalismo e tem lá uma personagem muito irritante, que é um diretor do canal TV1 que diz que temos que dar às pessoas aquilo que elas gostam. Mais ou menos. Exatamente, e aí chegou-se à conclusão que o que as pessoas gostam é de ter notícias sobre redes sociais, o que é viral, o outro que manda a boca a outra, a outra que manda a boca a outra, o pé diver e tudo mais. E achou-se também, e arriscando-me a não ter emprego mais do lado meu daqui para a frente, chegou-se também à conclusão de que os jornais televisivos, grande parte do tempo tem que ser sobre a choriça assada de Trás-os-Montes, ou sobre o povo alagareiro de Regangos de Monsarás. O que é que eu acho que falta aqui? Falta um... Eu não digo que o pé diver não faça parte da comunicação, que haja uma ou outra notícia escrita no online sobre isso, porque a vida também não tem que ser só pesarosa e os impostos e a dívida e o Covid e não sei o quê. Mas acho que se trocou um bocadinho esse jornalismo de seriedade por um jornalismo de não, o que as pessoas gostam é de coisas de faca e dalga e dar e então vamos-lhes... Dar isso. Dar isso. E chegou-se à conclusão, porque as pessoas também, penso eu, que perante as vidas, eu vim do autocarro para esta entrevista e há pessoas assim do trabalho... Chegaste-te afogado. E cheguei, eu vim atrasado e ia qualquer... e cheguei e enquanto estava no autocarro a chegar, as pessoas saem dos seus trabalhos, querem ver outras coisas e então vão para ali. Mas isso é momentâneo, não é todo dia, a toda hora, que as pessoas querem esses conteúdos mais virais e de redes sociais e tudo mais e tudo mais e tudo mais. Eu acho que se devia recentrar um bocadinho e discutir-se um bocadinho, além daquilo que é hoje a forma de recrutamento do jornalismo através dos baixos salários, aquilo que se quer do jornalismo. E eu escrevi, tenho esse hábito de descrever... não sei se é irritante para as pessoas que leem, mas pronto. Para mim não foi. Mas pronto, às vezes penso... Ah, que as pessoas dizem outra vez isto. E eu escrevi qualquer coisa de... ao jornalismo que é o jornalismo, ao entretenimento, o que é que é do entretenimento. Sim. E eu acho que há coisas que cabem apenas e só ao entretenimento. Eu não digo uma história engraçada, uma história bonita, ainda hoje escrevi uma história sobre os caranguejos que migram numa ilha australiana e vão e levam a que as estradas... Estejam cortadas. Estejam cortadas. Uma história bonita e tal, a pessoa vê o vídeo... Ok, mas isso uma vez por semana, duas vezes por semana, para ser um conteúdo desses, até para ser diferente daquilo que a pessoa está habituada. Mas o jornalismo vai ter uma vertente mais séria de impacto com a vida das pessoas. Um segmento sobre onde é que a pessoa deve ir passear no sítio X, acaba-se o jornal mais cedo. Em vez do jornal acabar às 9h40 da noite, acaba-se às 9h da noite, ou às 8h35, ou às 8h45, e a seguir vem um programa de 20 minutos sobre a tal ilha. Ou vem um programa sobre gastronomia. que façamos assim, não digo que não, mas não confundamos o jornalismo com o que é entretenimento. E as pessoas também neste caminho, este percurso, pá, perderam-se. O jornalismo que existia foi sendo diluído e temos 10, 15, 20 minutos de hard news e depois temos análise, comentário e o polo valagareiro. E, portanto, as pessoas neste caminho também se perderam e decidiram, olha, isto está diferente. Já não é informação-juralismo a que eu estava habituado. Já, talvez, de forma não direta, inconsciente, de forma inconsciente, deixaram de acreditar e passaram a formular as suas próprias verdades e a assumir como verdades absolutas. Não sei se me expliquei bem, mas é o que me vai na aula. Portanto, é aqui um esbater entre o entretenimento, entre o comentário, entre a opinião e o facto, entre a informação e o entretenimento. Sim, acho que o jornalismo deixou-se capturar pela questão do entretenimento e que falas aí também pela questão do documentário. Eu não digo que não exista espaço para espaços de comentário. Mas nós somos um país tão pequenino, um país em que há semanas em que pouco ou nada se passa. Precisávamos de ter tanto comentário. Tanto estudólogo. Precisávamos de ter jornais com comentário durante 30, 40 minutos. Não podíamos ter jornais mais pequenos. E a seguir, o espaço de comentário de tal pessoa. Mas fazia-se a separação. Um jornal ao sábado, às oito, às oito e meia, e depois meia hora sobre a feira de gastronomia, não sei de onde, ou do prato X e Y. dar ao jornalismo, novamente, um caráter educativo, válido. As pessoas sabem que, ao ver aquele conteúdo, vão estar informadas sobre o mundo e recuperar um bocadinho a verdade por aí. O comentário fica para outra altura, para um segmento à parte. O lifestyle fica para um segmento à parte. Acho que, fazendo essa divisão, as coisas, eventualmente, poderiam ir aos eixos a seu tempo. Tu falas também da questão dos salários e da precariedade dentro do próprio setor do jornalismo, que é uma realidade gritante. Mas uma coisa que eu te queria perguntar, antes de passarmos para isso, era se o jornalismo não clavou a sua própria sepultura ao habituar o público a ter conteúdos 24 horas por dia, de forma gratuita. Ou seja, não houve aqui uma falta de visão estratégica de, espera lá, se calhar nós não vamos conseguir manter este ritmo alucinante. E isto não pode ser sustentável. Acho que se habituou as pessoas a terem esses tais conteúdos grátis durante muito tempo. Houve um deslumbramento, penso eu, com a internet. Agora, resgatar as pessoas, novamente, e obrigá-las, entre aspas, a pagar para ter acesso aos conteúdos, é difícil. E o jornalismo custa... Custa dinheiro. Custa dinheiro, evidentemente. Contudo, eu acho que para que as pessoas... Isto é um caso, talvez, uma pescadinha de rabo na boca ou uma espécie de... É complicado, porque até a questão de nós darmos, de nós, ok, de pedirmos às pessoas para pagarem por bom jornalismo, porque o bom jornalismo paga-se, mas, por outro lado, eu também tenho sempre muita dificuldade em comodificar a informação de qualidade, porque acho que isso devia ser um direito. Não devia estar bem informado, não devia ser uma coisa só de acesso premium, devia ser uma coisa de acesso a todos. Mas, depois, há aqui uma crise de financiamento que as pessoas têm de ser pagas. Exatamente. E a tal pescadinha de rabo na boca, que é... Como é que... E, centrando naquilo que tu dizias, da questão que eu falei, da questão da verdade, e das pessoas que preferiram, preferem agora acreditar na sua própria verdade, que as pessoas desistiram do jornalismo. E agora, como é que tu resgatas as pessoas para o jornalismo? Se quisermos resgatar as pessoas de volta das suas próprias verdades... Pois bem, acho que é tal questão do jornalismo de qualidade e as pessoas sentirem que está a ser feito jornalismo de qualidade. Agora, as pessoas habituaram-se a não ter que pagar por aquilo que é feito pelos jornais, pelas televisões, pelas rádios, tudo mais. Aquilo que, em primeiro lugar, tem que ser feito, na minha opinião, isto é um investimento que eu considero um investimento de risco. Não o digo que não, mas tem que se investir no recrutamento de quadros e pagar bem a esses quadros. E esses quadros sentirem que fazem parte de um projeto, fazem parte de uma ideia e que são valorizados para ir em busca da verdade, para praticar jornalismo de qualidade. Depois, isto é um investimento de risco, pode resultar ou pode não resultar, mas também se não tentarmos, não sabemos. Sim. Como é que financiamos? Por muito polémico que possa parecer, e entretanto o assunto foi esquecido, mas o Estado português, na pandemia, deu 15 milhões de euros aos órgãos de comunicação social. E isso foi uma grande novela. Isso foi uma grande novela, e o PS controla o poder, e isto, e aquilo, e aquilo outro, não sei, notícias de Covid, os 15 milhões, como se 15 milhões divididos por vários órgãos de comunicação social. Fosse uma fortuna. Fosse uma fortuna. E como se não fosse dinheiro que já ia ser dado, só foi adiantado. Foi adiantado. Era dinheiro da publicidade institucional. Exatamente. Foi dado de uma vez. Agora, aqui vem o tal estatuto que o jornalismo merece. O jornalismo é um dos pilares da democracia. E a democracia faz com o Estado. E eu acredito que tem que ser o Estado, que é criado através da democracia... A não deixar isso cair. A garantir que a democracia não cai. E uma das formas para fazer com que a democracia se mantenha e continue, porque não nos deixemos enganar, a democracia está em risco. Não é um sistema... Já vai pegar nisso. Não é um sistema que vigor para sempre e que vá ficar aqui, independentemente das correntes políticas que apareçam. Mas pegando nisso, o Estado tem que garantir que o jornalismo de qualidade existe e tem de garantir que os jornalistas são bem pagos para fazer esse jornalismo de qualidade. E por muito que custe assumir e por muito que correntes mais ligadas ao liberalismo ou correntes mais ligadas à direita ou até correntes de esquerda que não concordem com isto, enfim, cada um tem a opinião que tem. Mas por muito que custe e por muito que do lado de lado do público, do eleitor e de quem vota, isto possa ser visto com maus olhos, o Estado tem que garantir que o jornalismo continua, continua a ser feito com boas condições laborais e que tem o que é necessário para ser feito com qualidade. Sem isso, acho difícil nós aqui conseguirmos o que é que quer que seja. Se não for o Estado a dar o primeiro passo para garantir que o jornalismo subsiste, que os jornalistas existem, que há atração pelo meio. sendo o jornalismo dos grandes da democracia, eu não sei quanto tipo de soluções é que possam existir. Muitos diriam o financiamento privado. Não, mas lá está. Eu sei. Quando nós vemos um exemplo de um canal de televisão que é a Sport TV, não tem muito a ver com a informação, não tem a ver com a informação desportiva, mas a Sport TV é detida por um grupo que tem um passivo enorme. Temos a Global Media, em torno da TSF, do JN, do DN, que também tem um passivo grande. Temos jornais sustentados por, ou links, digamos assim, não sou provavelmente perito em finanças, mas sustentados por grupos, por empresas. Grupos empresariais. E grupos empresariados, obrigada, que têm dívida, têm prejuízo, ao invés de conseguirem lucro. Será que essa solução que se apresenta no financiamento privado não está já provada que não resulta? E se não temos o privado, temos que ter o público. Eu não acredito que, por o Estado garantir a existência do jornalismo e da democracia, que seja o Estado, através do governo, que esteja lá, PSD, PS, seja o que for, que vá depois determinar, não, não, tens que pôr isto no jornal, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Eu, em cinco anos de, por muito estranho que isto possa parecer à malta que gosta de teorias da conspiração, eu, em cinco anos de informação, por muito incrível que isto pareça, quem decida as notícias que passam sou eu. Nunca sentiste por salvo? Nada. Nada. As notícias que passam sou eu que as escolho, sou eu que as escrevo. Eu não recebo mensagens às duas da manhã a dizer, tens que falar isto ou falar daquilo. Portanto, não tens o António Costa a ligar diretamente para... Exatamente. Por muito que isto custe a entender para as pessoas que escrevem nas caixas de documentários e que têm essas teorias de que, não, eles têm os números uns dos outros e conversam e falam e tudo mais e metem isto e metem aquilo, não. A vida é mais simples e o jornalismo é mais simples do que parece. E somos nós que escolhemos aquilo que é transmitido ou não. Aquilo que é preciso no jornalismo não é uma questão de liberdade, não é uma questão dos jornalistas poderem escolher aquilo que querem transmitir. São duas questões. Redefinirmos aquilo que queremos no jornalismo e o que é que queremos ver nas nossas televisões a ouvir nas nossas rádios e ter nos nossos jornalistas, dar ao jornalismo o que é o jornalismo, dar ao entretenimento o que é o entretenimento e depois financiar isso. E só há uma solução neste momento para financiar e onde pode vir o dinheiro, que é o Estado. Sim, porque, por exemplo, nós temos agora alguns meios de comunicação social alternativos que são... Ainda não temos nenhum que seja totalmente financiado pelo público. Já temos, por exemplo, fumaça que chegou aos 50%, que é uma prova também de que as pessoas gostam do jornalismo de qualidade e estão dispostas a pagar por ele. Mas ainda não é uma coisa que seja sustentável a longo prazo. Ainda estamos a dar os primeiros passos no que toca a isso. Portanto, temos poucas opções realmente. Exatamente. E quando o privado falha e já provou que falhou... Que está a falhar. Temos que ir para outra alternativa, por muito que custe e que levante aí possíveis teorias da conspiração. Tu estavas a falar sobre as caixas de comentários e eu tenho a sensação de que as pessoas têm uma ideia muito errada do que é a realidade do jornalismo. Eu acho que as pessoas... Os jornalistas estão sob ataque agora mais do que alguma vez tiveram. Eu já li coisas como... Ah, eles estão a ser pagos um milhão de euros para fazer propaganda política. E as pessoas não têm noção que os jornalistas, na verdade, são... A grande maioria deles são muito precários. São mal pagos. E tu tinhas dito que o jornalismo hoje em dia não se sabe defender a si próprio, mas que precisa. E que precisa de dar a conhecer a realidade do jornalismo. Portanto, eu pergunto-te primeiro para ti, qual é a realidade do jornalismo hoje em dia e porquê que há então uma certa vergonha de falar sobre o que se está a passar dentro do setor? Porquê que os jornalistas não estão a falar tanto sobre isso? A realidade do jornalismo hoje em dia é uma realidade de salários baixos, como conversámos ao início. E salários baixos que não permitem ver futuro naquilo que fazemos. Não há possibilidade de progressão de carreira. Exatamente. Aquilo que hoje se vê no jornalismo, penso eu, é estar no jornalismo e há certamente... Acho que toda a gente que está no jornalismo gosta de fazer jornalismo, mas que pensa, se aparecer aqui uma determinada coisa fora da área do jornalismo, dentro da área da comunicação, mas fora do jornalismo em que eu possa ganhar mais, adeus até um dia. O amor pelo jornalismo não paga contas. E essa é a realidade gritante que hoje em dia existe e que no meio se sabe. Não é tabu nenhum, não é dilema nenhum saber-se que os jornalistas hoje, em grande maioria, é mal paga. Agora, eu acho que há, na minha humilde opinião, acho que há vergonha em falar abertamente sobre isso. termos no jornalismo debates ou notícias ou seja lá o que for, a mostrar às pessoas aquilo que é a realidade do jornalismo. Com jornalistas sem vergonha de dizerem quanto é que recebem e sem vergonha de dizerem qual é a realidade do jornalismo. porque as pessoas também têm que entender aquilo pelo qual nós passamos. Não é fácil ser jornalista, que é uma profissão que não se fica pelas edições, no meu caso, não se fica pelas edições da manhã. A profissão vai connosco... Para todo o lado. Para todo o lado. É de ver a televisão que está nas 5 notícias e ver o que é que se passa, ou TVI, CNN neste caso, agora é a CNN de Portugal, ou na RTP3 e ver o que é que se passa, está ali na última hora, mesmo que não seja no nosso horário de trabalho. Pensar que vou escrever sobre isto amanhã. Exatamente, estar sempre a par das coisas. Temos que saber um bocadinho de tudo. Economia, finanças, política, desporto, defesa nacional, caranguejo, já é pá de tudo. Temos que saber tudo um pouco. É uma profissão que vai connosco 24 horas, praticamente, onde não é possível desligar. Mesmo em férias existe sempre um pechinho de acompanhar as coisas, para não se chegar depois ao trabalho desemparado. E as pessoas têm que compreender que esta é uma profissão que não se limita às 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas de trabalho e depois a forma como ela é efetivamente mal remunerada para o esforço que se faz. Uma espécie de, à falta de melhor termo, de fazer com que as pessoas criem empatia com a nossa classe. E percebo, é pá caramba, isto é o mesmo problema que eu estou a passar no meu trabalho. Exatamente, vários grupos laborais. Nós não somos privilegiados perante a sociedade e não há ninguém que nos meta dinheiro na conta por falarmos disto ou falarmos daquilo. Não, nós ganhamos aquilo que trabalhamos. Exato. E não somos milionários nem detentores de um salário... Churudo. Incrível e tudo mais. Agora, a questão da vergonha, eu acho que é uma questão também cultural portuguesa. Sim, também concordo. De ter vergonha de dizer quanto é que se ganha. Eu fiz manhãs na Cidade FM com o João Paulo Sousa, o apresentador da SIC, que está nas tardes agora da Cidade FM, e o meu espaço de notícias durante um ano e pouco foi com ele, e ele disse uma frase que para mim é verdade e que devia talvez ser o ponto de partida desta discussão daquela que é a realidade do jornalismo. Ele disse-me, vergonha não é dizer quanto é que se recebe, nem é vergonha dizer que se recebe pouco. A vergonha tem que ficar para quem paga. Não é para nós. Nós não devemos ficar com o ônus se pagar mal. Porque raio é que temos medo de discutir... Eu não digo internamente. Internamente discute-se, fala-se... E é sabido. Que se discuta externamente. Quando nós temos um Presidente da República... Que nos pede para poupar. Exato, mas antes disso. Quando nós temos um Presidente da República que fala de uma crise do jornalismo... Epá! Caramba! Gente, acordem! Epá! E falemos sobre aquilo que se ganha. E sobre as condições existentes no mercado. Sim. Porque eu há quatro anos... Renovei a carteira profissional, agora recentemente, em outubro. Mas há quatro, não. Há dois anos. Há dois anos, quando recebi a outra atualização da carteira, eu tinha descido quatro mil lugares. Eu descido de onze mil e qualquer coisa para sete mil. Ou seja, entre a primeira vez que fizeste a carteira de jornalista e a segunda... A segunda e a segunda. Desci quatro mil. Houve quatro mil jornalistas que foram embora. Tenham saído. Mas o que é isto? O que é que... Acredito que tenham saído para melhores condições. Esperemos que sim. Mas para evitar que isto aconteça e para evitar que um dia nós olhemos para o lado e estão aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis jornalistas... E depois um software de AI. Exatamente. Epá! Se calhar está na altura de nos sentarmos todos no divão, o jornalismo sentar-se no divão e dizer o que é que se passa. Não vem vergonha ao mundo dizer que o jornalismo é mal pago. Ponto. Mas agora digo-te, se eu concordo que plenamente contigo a vergonha não é tu receberes mal, a vergonha é pagar mal, mas não estou a ver os patrões muito envergonhados. E não prevejo patrões envergonhados num futuro próximo. Sabes, para ser muito sincera. Sabes que eu estou a ler agora um livro do Picatin, que é o Capital. Ah, sim? Acho que é de 2002 ou 2013. Já estás quase no fim, não é? Estou a metade. Ah, ok. Aquilo custa um bocadinho ao início. Mas agora aquilo está na parte boa. Que fala sobre a questão das desigualdades. E a verdade é que, ainda hoje dizia isso à minha namorada, a questão é que as desigualdades no mundo em que vivemos diminuíram no período pós-segunda guerra mundial. Ou seja, e porquê que eu acho que diminuíram? Porque do lado ocidental se percebeu que havia um bloco comunista que podia atrair as pessoas para aquela ideologia se as pessoas estivessem mal neste bloco ocidental. E então aí as desigualdades diminuíram para manter as pessoas do lado do capitalismo. Sim. E aquilo é que nós assistimos, porque não há nenhuma ideologia divergente que se diga, ok, esta resulta, esta é capaz de roubar o capitalismo, se assiste agora a um novo aumento das desigualdades com quem mais ganha a ser mais rico e com quem menos ganha a ter salários estagnados ou a ter salários cortados e salários mais baixos. Mas aquilo que se tem que dizer aos patrões, muito humildemente, não é que ninguém está contra os patrões. Ninguém quer agarrar-lhe umas tochas, ir à casa dos patrões ou em coquetel de molotov, partir-lhes a casa, tirar-lhes os carros, tirar a casa. A partir de uma determinada altura as empresas deixam de ser empresas e passam a ser mais cooperativas agrícolas depois do 25 de abril e não sei o quê e ocupações. Não. Aquilo que se quer, e eu acho que é o sensato, é quem ganha muito, quem gere, quem é administrador, quem é patrão, quem é presidente do Conselho de Administração, que continua a ganhar o que ganha. Tudo bem. Tudo muito certo. Ai, eu discordo. E se quiser ganhar, se quiser ganhar um bocadinho, tudo bem. Aquilo que se quer é que quem está aqui na zona de baixo, possa progredir, possa crescer, possa ter mais um bocadinho. Isto não é uma demanda, às vezes pode parecer, mas isto não é uma demanda de tirar aos mais ricos. Sim, ou seja, a preocupação não deve ser que o pessoal mais rico ganhe muito, deve ser que o pessoal mais pobre ganhe. Eu não me importo que... Eu não sei se uma se consegue sem a outra, mas... Ok. Mas eu não me importo que o administrador ganhe mil. A mim o que me chateia é que quem esteja em baixo ganhe um cusentos. Essa é a verdadeira... Isso é possível. Isso é possível. Um administrador ganhar mil... Então deve ser possível, se calhar, subir um bocadinho. E depois há a questão de carga fiscal que existe sobre o trabalho e que é retirada através dos impostos, que faz com que o pagamento líquido seja menor. Pá, tudo muito bem. Que se discuta isso também, porque a carga fiscal sobre o trabalho realmente em Portugal é enorme, quer para o trabalhador, quer para as empresas. Ninguém diz que não, isto não é uma coisa isolada, são várias coisas que têm que ser discutidas ao mesmo tempo. Mas que não se tenha vergonha de iniciar uma discussão. Isto é exatamente... Na minha análise, isto é exatamente como a questão do preço dos combustíveis. Metade do problema é o preço do petróleo a subir. Outra metade do problema é a margem das gasolineiras. Mas não precisamos escolher entre um ou o outro, temos é de resolver as coisas. Temos de resolver as coisas. Agora, este também extremismo que chegou de ou és de um lado ou és do outro... A tribalização. E depois no meio não fica nada. Pá, se calhar aqui no meio está o consenso. Há um cartaz, há um mem dos Simpsons com um cartaz que diz... Nenhum dos teus problemas tem a ver com a existência de bilionários. Epá! Não é bem assim. Ainda bem que existem bilionários, ainda bem que existem Jeff Bezos e Elon Musk e tudo mais. Epá! Mas pessoas da Amazon que fazem xixi... Em grafas de... Em grafas de plástico. A minha questão é... Ok, é bonito haver bilionários, mas a que custe? Porque vais ter muita dificuldade alguma vez em convencer-me que é possível alguém ser bilionário sem ser à custa da exploração de outros. Mas é aí que eu digo... A preocupação não deve ser há bilionários, a preocupação deve ser há pessoas exploradas. Existem pessoas exploradas que fazem com que a fortuna daquela pessoa seja uma fortuna tremenda. Vamos imaginar o Jeff Bezos de 500 mil milhões. Deve ter tirado o número para o bar, não sei o que é. Deve ser mais. Deve ser muito mais. Mas, e depois neste lado tens a questão da exploração laboral, certo? Não fazia mal nenhum a fortuna do Jeff Bezos descer de 500 mil milhões para 498 mil milhões e estas pessoas ficavam melhor. Mas isso não é tirar. Sim. Isso não é... Isso é garantir dignidade. Exatamente. Isso não é espoliar. Mas o capítulo dos bilionários, e tendo em conta o país que estamos a falar, é um capítulo à parte. Sim. Porque aquilo que... Porque no jornalismo não, e nas administrações, não existem salários de milhões e milhões e milhões. Nada disso. A questão tem a ver com a redistribuição que se faz. Sim. Sem afetar quem mais ganha. Não tem que perder necessariamente. E mesmo que percam, percam uma pequena parte. Que diferença, percentualmente, que diferença é que faz quando estamos a falar de garantir dignidade a pessoas mais pobres? Agora, nisto tudo, isto não é uma guerra de ricos contra pobres. Nem tem que ser essa guerra. Nem tem que ser uma guerra de... Como é que é que eu te explicar? Proletariado, não sei. Sim, esquerda contra direita. Proletariado versus burguesia. Achas que não tem a ver com classe. Não tem que ser uma luta de classes. Porque sem empresas e sem empresários não existe emprego. Certo? Sem trabalhadores não existe lucro para as empresas. Portanto, dependemos aqui, neste ecossistema, dependemos uns dos outros. Não podemos estar tão distanciados nesta coisa que é a vida. Não podemos estar tão diferenciados. Ninguém está contra os patrões e eu acho que os patrões não estão contra os empregados. Agora, tem que haver aqui uma aproximação no meio para que seja possível. Ok, quem é a administração, quem resolve os problemas, quem tem as contas para pagar ao fim do mês, que tem mais pressão, mais estresse, ok, receba mais. Mas quem está aqui embaixo consiga crescer um bocadinho. Poder ligeiramente. Mas eu sinto que se houvesse interesse da parte do patronato em aumentar de facto os salários, eles já teriam subido. Eu também acredito que sim. Eu acho que ficando aqui à espera da boa vontade do patronato. Sim, eu também acredito que sim. A coisa pode não ir ali tão rápido. Eu também acredito que sim. Agora, há que conversar seriamente. Eu acho que devíamos perder os dogmas, ou devíamos perder o discurso que é habitual, quer do lado sindical, quer do lado das confederações empresariais. E dizer seriamente no que é que cada um vai. O que é que estamos? Sim. O que é que estamos? Qual é no meio disto tudo o interesse em ter pessoas pobres? Qual é o... Que se consiga discutir de forma séria. Qual é o interesse atualmente em ter pessoas pobres? Onde é que um país vai assim? Como é que se pode achar que uma sociedade é sustentável desta forma? E que se consiga discutir isso. Que os patrões sejam verdadeiros e digam não aumentamos o salário por causa disto. Mas digam-no de peito aberto com verdade. E que do outro lado tenhamos trabalhadores e estruturas sindicais que digam também àquilo que vão e àquilo que querem e que nos possamos aqui encontrar no meio. Porque não vale a pena andarmos aos gritos. Eles têm tudo. Quem é administrador, quem é patrão, têm tudo. E nós aqui não temos nada. Eles são isto, eles são aquilo. É pá, está bem. Tudo muito certo. Mandar bocas aqui, mandar bocas a colar. Conversas de café aqui. Falar mal desta empresa. Falar mal daquela. Falar mal disto. Falar mal daquilo. Isso se... Ou se calhar numa outra vida eu fui um pacifista. Mas isso se... É pá, caramba. Conversássemos todos de peito aberto e sem... Sem escapes, sem... No fundo queres que nós sejam todos amigos. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível que nós sejamos todos amigos. Que seja possível ter um um ecossistema económico em que quem mais ganha continua a ganhar mais e que quem está cá em baixo possa efetivamente crescer e ter um melhor salário e uma vida mais desafogada. Nós não queremos que... Eu acho que... Mas tu, uma coisa que dizias é que ninguém está a pedir para ser absurdamente rica. As pessoas literalmente só querem não sentir a corda à volta do pescoço. Aquilo que as pessoas querem acho eu. Eu não falo pelas pessoas todas. Eu posso falar por mim. Aquilo que eu quero é não ter a corda à volta do pescoço. Exatamente. Aquilo que as pessoas querem é ter dinheiro para pagar as suas contas ter dinheiro para poder poupar para um futuro que é sempre incerto. Para um dia sonriu. Pronto. E ter dinheiro para se divertirem um bocadinho e para fugirem um bocadinho da rotina. Sabes lá quem diga que isso é um luxo. A maior parte das pessoas só quer sentir algum alívio. Safogo. Sentir algum desafogo. E se calhar por aqui pegava numa das últimas coisas que falaste nos teus postos do LinkedIn que eu estive aqui a ler uma data deles que é o... Ah, coitado. Não, não, não tenho a senhora de mim. Não, tudo bem. Estou aqui, estou viva. Está tudo bem. Que é a questão do RBI do rendimento básico incondicional. E tu dizias uma coisa que eu achei também muito interessante que é o rendimento básico incondicional não é mais do que um cuidado paliativo perante uma doença gravíssima que irá atirar milhares e milhares e milhares de jovens adultos para uma situação de pobreza e instabilidade permanente. Imagino que aqui a doença gravíssima seja precisamente esta situação de salários stagnados, salários muito, muito baixos. Mas eu acho interessante tu falares aqui do RBI como um cuidado paliativo como se a necessidade do RBI na tua opinião fosse um bocado um sintoma de um problema maior. O rendimento básico incondicional é uma ideia que parece interessante à primeira vista e não o digo que não mas é o sinal mais claro e eu escrevo também aí de que as coisas falharam. A partir do momento em que estamos a falar isto em que o trabalho não chega para teres uma vida desafogada em que o emprego que tu tens um emprego ou dois empregos ou três empregos não chegam para teres uma vida desafogada os apoios sociais do Estado não chegam para chegar a quem mais precisa e nós vemos nós vemos pensões ou apoios sociais de 200, 300, 400 euros mas quem é que vive com esses valores? Há quem diga que o RSI é um luxo e que andam todos de Ferrari. Sim, sim quando representa um custo pequeníssimo para a segurança social e a média daquilo é cento e poucos euros. dá para comprar Ferrari mas daqueles pequeninos o rendimento básico e condicional que eu acho que nós caminhamos para aí porque o modelo de sociedade acho que estamos mesmo a caminhar para aí acho que nós temos que caminhar para aí porque o rendimento básico e condicional é a prova é a consequência do modelo de sociedade que hoje temos e que falhou o emprego não garante uma vida os apoios sociais não garantem uma vida tens que arranjar aqui alguma forma de permitir dignidade às pessoas mas que ninguém se iluda acho e acho que mais tarde ou mais cedo vamos acabar todos por perceber do que é que isto se trata ninguém se iluda que o rendimento básico e condicional é uma ideia absolutamente incrível não que é uma ideia incrível e que ah espetacular não é a solução eu acho que vai ser a solução mas a curto prazo eu acho que vai ser a solução do futuro ok eu acho que daqui a 10 15 anos o rendimento básico e condicional vai ser uma coisa normal mas me perguntar se isso me deixa feliz se me deixa alegre não porque no mundo no mundo mais justo ele não era necessário ele não era necessário o trabalho que tu fazias garantia-te um X ao final do mês caso precisasses de ajuda os apoios sociais do tal estado social que às vezes temos muito na boca e depois social tem pouco ajudar-te-ia a ter uma vida perante as condicionantes que tens no teu dia-a-dia se estas duas componentes falham como é que nós podemos ficar a regozijar com o RBI não dá e se o RBI surgir como não necessariamente como um penso rápido para acudir as pessoas mas porque nós simplesmente porque o trabalho deixou de ser o epicentro da existência humana e porque passámos a ter uma relação diferente com o trabalho e automatizámos tudo ou robotizámos a grande maioria das coisas e portanto como tanta coisa já é feita por robôs e portanto o rendimento não há empregos para todos e portanto para se meter a economia a funcionar as pessoas precisam ter dinheiro na mesma mas não há empregos então mudamos completamente a relação que temos com o trabalho e as pessoas simplesmente existem e gastam e a maior parte das coisas é feita por máquinas não sei estou aqui a uma uma isto se calhar estou a ser super ingénua e acho que estou mas não nem mas isto das máquinas é tudo muito bonito e da evolução tecnológica é tudo muito bonito e é verdade é o caminho tecnológico que temos trilhado até aqui que nos tem permitido ter acesso também a uma série de coisas que há anos alguns anos não estão para trás quanto isso eram impensáveis mas substituir uma economia inteira inteira por robotização por programas informáticos por um e dois é mesmo esta eu estou a ser advogada de também não é isso que eu quero por exemplo um robô não pode ser jornalista um robô não pode ser jornalista apesar de já tentarem isso na BBC e na China e na China há redações com 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 robôs que recebem os takes e tal e vão despejando mas isso não é isso não é jornalismo mas nós queremos mesmo uma sociedade em que tudo está robotizado em que tudo se share através de um programa de um computador isto também deve um bocadinho das redes sociais pode parecer que não tem nada a ver mas na minha opinião tem um bocadinho a ver é que agora a vida a vida é fotografias é mediada na praia não não é fotografias na praia fotografias a jantar fora fotografias isto fotografias aquilo e as pessoas pensam que pelo menos algumas pessoas talvez pensem que o não trabalhar e viver uma vida de isso deve ser bastante impopular de várias experiências e várias coisas viajar jantar fora fazer isto durante 12 meses é muito divertido mas parece que não isso cansa não é a ser um propósito eu acho que isso depois torna-se lá está torna-se rotineiro o que nos faz apreciar tanto uma viagem o que nos faz apreciar tanto um jantar fora o que nos faz apreciar tanto uma escapadela até à praia por mais curta que seja é o facto de termos trabalho é o facto de termos uma rotina e a partir do momento em que o lazer se transforma em rotina eu acho que aí só era o caminho que teríamos com a robotização não sei a que ponto é que chegaríamos ok então se calhar vou fazer aquilo que estavas a dizer podemos encontrarmos no meio exatamente pronto e se calhar deixamos de trabalhar 8 horas podemos se calhar passar a trabalhar 6 ou 4 dias por semana ou seja não temos uma vida que seja completamente centrada no lazer mas também não temos uma vida que seja completamente centrada no trabalho não sim mas eu concordo perfeitamente porque até tens um desajuste brutal neste momento do trabalho com a vida familiar e portanto não podes pedir é um casal um homem e mulher ou dois pais duas mães que trabalhem das 9 às 6 e depois vão buscar os filhos ou os avós vão buscar os netos ao jardim de infância eles estão com os filhos a partir das 6 e 10 6 e 1 quarta tarde e não podes pedir que eles tenham paciência para aturar tudo e mais alguma coisa que os miúdos façam e são crianças o que acontece? bomba telemóvel patrulha pata e essas coisas patrulha pata com ele e vê para o youtube e eles hoje em dia estão também estão viciados também gostam de fazer o movimento e tudo mais é preciso uma pessoa faz aquilo que faz em termos laborais que é um emprego mas não tem que ser o emprego que tem e portanto nesse encontro a meio caminho é preciso são precisas duas coisas acho que não é deixar cair o trabalho agora é tudo feito por computadores é absolutamente maravilhoso vamos todos viver com uma determinada com uma determinada prestação por mês e a vida vai ser maravilhosa ao fim de seis meses estávamos fartos de praia e fartos de cinema e estávamos e estávamos à procura de outra coisa qualquer que fosse possível fazer eu acho que ia ser muito complicado eu fartar-me cinema vou-te ser sincera é que até os filmes eram feitos por robôs e foi através robôs não, sim, tem razão agora convenceste a frase feitos por robôs não quero a frase outra vez arroz seria substituída por outra vez robôs não deixar cair o trabalho para a tecnologia mas também não fazer do trabalho uma coisa que controla a nossa vida como eu acho que é atualmente exatamente como é que tu lá está voltando ao exemplo das crianças como é que tu podes ter paciência para uma criança ou podes quer pensar em ter uma criança ou constituir família quando vês os teus horários é que acabas por não conhecer a tua criança os avós os tios seja lá o que for passam mais tempo com a criança do que tu e agora há um houve um estudo muito engraçado feito nos Estados Unidos que diz que os avós já estão preparados biologicamente para ter uma relação uma ligação emocional com os netos mas o mais interessante desse estudo é que os avós dizem que gostam mais de ser avós do que gostaram de ser pais porque tem tempo porque tem tempo e não tem os nervos da vida laboral e é possível trabalhar ou melhor seria desejável seria desejável ter tempo para trabalhar e ter tempo para a família porque vamos estar aqui a ter gerações de malta nova de crianças que mal conhece os pais ou conhece a parte dos pais em que é cala toma lá o telemóvel faz não sei o que deixa-me em paz que não é não é o tipo de família que eu quero ter exatamente para ter família tem que me permitir é isso o trabalho tem que permitir isso exatamente ia-te perguntar o que é que tu achas tudo isto que nós estamos aqui a falar este jornalismo que claramente não está bem e estas desigualdades e a falta a falta de salários dignos a falta de condições esta corda ao pescoço o que é que isto pode fazer pela nossa democracia porque tu disseste no início da nossa conversa que a democracia está em risco não a democracia está em risco acho que há nossa democracia é muito jovem às vezes esquecemos disso às vezes esquecemos disso só faz 50 anos tem 2024 nossa democracia é bastante jovem passou por um processo turbulento de criação no pós 25 de Abril nós nos conseguimos endireitar entrar na União Europeia e tudo mais Portugal era impensável achar que Portugal ficaria longe dos momentos populistas quando eles nasceram no Reino Unido em França nós somos aqui um oásis isto nunca vai cá aparecer não estávamos só como sempre estivemos atrasados só que isto chegou mais tarde mas chegou e chegou com uma figura que domina um bocadinho mas não é uma super estrela como uma Le Pen ou um Farage o André Ventura isto é só análise política André Ventura é muito pequenino não lhe bata é muito pequenino em comparação com os populismos que existem que existem lá fora mas o caminho está a ser trilhado e está a ser feito para que o Chega em Janeiro tenha 15 a 6 a 7 a 18 deputados seja lá o que for só que aqui e voltando à série dinamarquesa ao Borga o Borga tem uma coisa tem várias coisas engraçadas mas uma delas é que nos faz perceber que isto da política nós temos em Portugal uma coisa que é isto só em Portugal não a política faz-se em Portugal como se faz na Dinamarca na Suécia na Noruega na Alemanha e tal seja onde for a política é igual há troca de favores há corrupção há tudo de igual forma nós não nos podemos achar diferentes ou especiais ou um país de corrupção maior porque tivemos o BES e tivemos alegadamente o Sócrates alegadamente allegedly porque enfim não se pode bem porque tivemos tivemos o BPN tivemos agora como é que se chama o senhor o João Rendeiro nós temos a PT enfim nós temos a tendência a dizer não há questão neste país isto é só corrupto isto em Portugal é meio país a ir atrás de outro meio país não isto acontece em todo o lado a Dinamarca é exatamente igual com os seus escândalos e com as suas coisas só que há aqui uma questão para mim que é fundamental que é o cerne da questão e lá vamos nós a indicar ao mesmo se tivéssemos mais dinheiro no bolso isto passava se nós olhássemos para as nossas vidas e disséssemos muito bem epá eu estou feliz faço a minha vida com isto epá o que é que me interessava por muito que isto me custe dizer mas o que é que me interessava que o salgado rebentasse com o bés ou seja nós chateamos-nos tanto com a corrupção só porque nós classe média classe baixa está numa situação completamente grande porque nós comparamos a vida que temos com os desfalques que existem e a corrupção que está latente naquilo que vemos eu não acho que se possa desculpabilizar agora não é assim não é uma questão desculpabilizar está mal está sempre errado está sempre errado e não consigo perceber o que é que leva um administrador de um banco a implodir com o próprio banco ou o que é que leva um primeiro-ministro num cargo de serviço público a tramar o país e a gerar as condições perfeitas para a tempestade perfeita para que a Troika entrasse cá dentro derrumpante e fizesse o que quisesse agora mas isso depois tínhamos que ir à psicologia e tudo mais porque uma pessoa muito rica que quer continuar sempre a ser rica e quer mais e quer mais mas isso é questões da psicologia mas sem desculpabilizar é porque eu acho que fizeram na PT um crime que fizeram no BPN um crime que fizeram no BES reventar com o BES criminoso o que o Sócrates literalmente pessoas morreram só que o cidadão comum que depois não é afetado diretamente e que vê nas notícias PT vai cair o BES vai cair e tal e que depois vê passado algum tempo as conclusões daquilo que a realidade daquilo que foi escondido durante muito tempo o cidadão comum que diz só neste país e corrupção isto e aquilo e aquilo e aquilo outro deixaria diria epá pois realmente era uma frustração que era canalizada para outros sítios se não fosse tão mas era uma frustração que se viveria melhor tu não irias canalizar essa frustração para um chega sim eu percebo o que tu queres dizer a popularidade desses movimentos populistas alimenta-se de uma frustração que é muito real e que é muito verdadeira e que tem fundamento e que tem a ver com a desigualdade é quase uma questão religiosa e fazendo aqui um pequeno parênteses eu sou eu sou eu sou ateu mas vejo na religião a resposta que as pessoas procuram para a finitude que nós temos procuram uma resposta fácil procuram se nos portarmos de determinada forma se fizermos de determinada forma temos um lugar garantido em sítio X e as pessoas têm aquela resposta fácil para a finitude que é a vida sendo que a minha convicção é que isto um dia acaba tchau metendo cá o chego fazendo esse paralelo com a questão religiosa é exatamente a mesma coisa é a resposta fácil para questões difíceis não podes ter uma resposta de chegando ao poder vamos acabar com a corrupção está bem como? pois como? mas nem aqui nem lá nenhum mas como? mas o que? chegam lá e no dia seguinte dão um conselho de ministros resolução numerou acabamos com a corrupção ah está bem está feito pronto o que é proíbe os chacos azuis nos supermercados que é para não existir machacos de isolado nenhum as pessoas há aqui um certo fazendo ao vendo o paralismo com a religião nós mesmo que digamos que não nós temos panico da morte é a única coisa que nós não queremos desta vida é morrer porque as pessoas que digam não, não estou bem resolvida e estou bem resolvida com a morte não, não posso ir não, ninguém está chega ao momento da verdade que é a gufa e a religião dá essa resposta de vai correr tudo bem este é que paraíso e depois o chego é isso as pessoas estão tão desesperadas com aquilo que vem vamos imaginar um exemplo concreto vem um BES a cair e há 4 mil milhões para fundar um novo banco esses 4 mil milhões não são retirados a quem fez toda a nossa no BES mas são retirados da dívida pública depois nós pagamos através de impostos e as pessoas vão para o mais fácil se aquele diz que é contra o sistema e se as pessoas não estão satisfeitas com o sistema sendo que ele faz parte do sistema sim e é a pior parte do sistema sendo que ele entrou no PSD para mão de passos 4 nunca esquecer nunca esquecer isso se alguém diz eu sou contra o sistema eu sou contra a corrupção eu sou contra não sei o que e depois a tática do pôr-nos uns contra os outros pelo grande problema deste país são certas etnias e certos grupos e tal e tal e tal sim está bem pois claro que sim as pessoas procuram essas respostas fáceis de a corrupção acaba assim que nós chegarmos lá porque se nós somos sérios está bem abelho e uma das causas preocupa e está assim é porque há determinados grupos que recebem subsídios irrisórios de cento e poucos euros ah pá e as pessoas vão ah pá canalizam aquela raiva para ali por isso é que eu digo as pessoas com mais com um bocadinho mais no bolso desafogadas sem verem o irmão que está com problemas sem verem a tia que chega ao final do mês e tem que ou ao meio do mês e tem que escolher entre os medicamentos ou aquilo que come sem verem o vizinho com problemas relacionados com empréstimos aos bancos ou porque tem que optar por comprar roupa para o filho ou pagar a prestação do crédito à habitação quando as pessoas não têm a corda ao pescoço estão mais capacitadas para tomar decisões que vão ao encontro dos seus próprios interesses não tão facilmente são enganadas pelos discursos populistas dessas forças e a perguntar-te porque já falámos de mídia já falámos de democracia falta-nos do nosso terceiro pilar e tem de ser muito rápido que já tem que acabar que é a educação e perguntar o que é que a educação qual é o papel que a educação pode ter a combater esta crise da democracia e também já agora a combater esta crise do jornalismo através da literacia mediática sou uma miúda que apoia muito a literacia mediática portanto que papel é que a educação pode ter aqui para se calhar deixar as coisas um bocadinho melhores pelo menos menos mais menos mais em primeiro lugar é necessário mais do que nunca valorizar a profissão de professor portanto salários vai tudo emicar um bocadinho nos salários mas acho que é que é ver o professor como uma figura importantíssima no papel daquele que é o desenvolvimento da criança adolescente e isso está provado há dados que o comprovam eu tive uma conversa muito longa comigo a ler dados sobre isso e sim o professor é super importante e acho que a profissão não é atrativa vamos ter mais de 30 mil professores reformados em 2030 a educação em primeiro lugar tem que partir de casa sendo a escola um complemento para isso mas a própria escola depois pode educar em casa agora como? temos que acima de tudo tornar os jovens conscientes do mundo que os rodeia porque sem isso é impensável nós conseguimos transformar o que é que quer que seja nós não podemos ter jovens isto parece conversa de há 15, 20 anos e vai ser para imicar no mesmo mas é verdade nós não podemos ter jovens que não conheçam como é que funciona a nossa democracia que não conheçam os principais responsáveis da nação que não conheçam a história que nos levou até aqui onde é que nós estávamos antes da democracia o que é que nós somos depois da democracia apesar de muitos erros cometidos ao longo do caminho e muitos defeitos que este regime possa ter acho que a educação tem um papel vital em dar contexto aos jovens eu não digo para deixar para trás as matemáticas as ciências e tudo isso e vamos só dar a política e contexto histórico e tudo mais não a matemática é importante as ciências são importantes todas as disciplinas ao fim e ao cabo são importantes tem que existir do ponto de vista social e depois isto é tal coisa acusam logo que isto é logo doutrinação e tal não, não é dar bases a quem está a aprender para compreender o país que vive porque pode-se saber muito de matemática e pode-se saber muito de ciências e pode-se saber muito de sei lá filosofia pode-se saber muito de geografia tudo certo mas nada disso vale se não percebermos e soubermos onde é que estamos o que já fomos o que somos e para onde é que e para onde é que caminhamos e para onde é que isto pode pode eventualmente dar agora quer-se dar esse quer dar-se esse papel à escola e ao professor eu acho que achas que não conseguia cumprir eu acho que não acho que se deveria é pedir muito não, eu acho que se deveria dar acho que se deveria dar um papel à escola de educação realmente cívica e não se trata de uma questão que eu vejo aí por causa daquela história dos miúdos que chumbaram a cidadania dos dois alunos de fama leicão sim que é a questão da doutrina marxista socialista não sei que eu fico respeitar respeitar o outro ser humano é doutrina perceber aquilo que Portugal já foi no passado uma ditadura não há que ter medo de dizer Portugal viveu uma ditadura e viveu anos de miséria é doutrina respeitar as novas famílias que existem e que dão amor a crianças que foram rejeitadas pelos seus progenitores é doutrina respeitar as pessoas do mesmo sexo que se casam e que através do casamento demonstram um amor que tem uma para a outra é doutrina educar para sermos um país mais tolerante mais justo para que não tenhamos frases e comentários às vezes que nós ouvimos sobre esta etnia e aquela opção sexual é doutrina mas por que raio é que vivermos bem uns com os outros e respeitarmos as escolhas uns dos outros que são escolhas que a nós não nos afetam nada desde quando é que isso é doutrina desde quando é que isso está mal e por que raio é que não se dá esse papel à escola porque é que e isto tem a ver depois a educação que vem de casa e depois a escola pode pode fazer backlash porque é que a escola não pode ensinar às crianças um mundo mais justo um mundo mais tolerante mais empático mais tolerante e os pais em casa podem dizer que os homossexuais acham isto e aquilo que as lésbicas acham isto e aquilo que não sei das quantas porque é negro ou porque é cigano é um chupista do Estado desculpem-me a expressão isto pode ser dito em casa as crianças podem ter acesso a esta estas diferentes esta discriminação em casa tudo bem não é doutrina agora uma educação para que se viva bem para que se vivem sociedade para que estejamos bem e respeitemos as opções uns dos outros isso aí já é doutrina socialista marxista é pá caramba é pá há aqui qualquer coisa que está mal e há aqui qualquer coisa que não faz sentido absolutamente nenhum a escola tem que é pá por muito que custe a escola não pode ser feita à imagem e semelhança das opiniões dos pais exatamente não há já disse o Daniel Oliveira não há ensino a la carte e não pode ser os pais não podem achar que são aqueles pais que estão na bancada do estádio e dizer aos filhos como é que eles jogam a bola os miúdos têm um treinador ou uma treinadora para dizer como é que eles devem lidar os toques na bola os pais não sabem mais do que o treinador ou a treinadora e os pais não sabem mais sobre o que é viver em sociedade ou não quando tem às vezes as opiniões que tem e as ideias pré-feitas que tem e a escola tem que tem que garantir a escola tem que garantir que para a vida do dia a dia quando essas crianças e esses jovens forem adultos que saem para a rua que saem para a vida do dia a dia para as suas interações sociais que saem pessoas minimamente letradas para aquilo que é a realidade a homossexualidade não se pega por um casal gay adotar uma criança tu não tens que pegar no teu melhor amigo ou na tua melhor amiga e também adotar uma criança porque de repente cria-se a ideia que vai passar a ser obrigatório vamos todos ser gays e todos ser lésbicas mas é nossa senhora sim, a partir de agora é obrigatório a escola tem que garantir que saia e estamos em 2021 e ainda estamos aqui e essas são as nossas batalhas estamos em 2021 e ainda estamos nesta ideia de que existem conceitos e formas de vida que são mais válidos do que outros porque são diferentes porque diz-se que são diferentes e a escola tem que garantir esses passos esses passos esses caminhos para que a vida e a sociedade seja o mais harmoniosa possível existirá sempre discussão e problemas e questões até porque senão também não tinha graça nenhuma andávamos aqui aos chaltos e todos muito felizes e todos muito contentes como aqueles vizinhos animados e tal com as florezinhas e tal e tal e existirão sempre problemas e questões e é o que também dá dinâmica à vida e dá dinâmica de discussão mas no básico dos básicos que é respeitar-me se o outro pá, desculpe-me porra é respeitar o outro e as opções do outro se o outro não há nada a discutir é feliz assim está feliz está bem ótimo é feliz casou com a sua namorada de 10 anos pá, maravilha é feliz casou com a sua namorada de 10 anos é igual ah, desculpe-me mas é igual deixem as pessoas deixem as pessoas ser felizes não queiram não queiram discriminar a regular a vida das pessoas porque se diz que é diferente e a escola e volta ao mesmo a escola tem que dar dar essa educação de que vivemos em sociedade e na sociedade é extremamente dos mínimos respeitamos as opções de cada um continua a haver muita coisa para fazer continua a haver muita luta para fazer tu continuas eu continuo do meu lado e vamos tentar de um passo de cada vez e como diz o Jorge Palme enquanto houver estrada para andar a gente vai continuar e pronto e é isto e agora não continuamos porque temos de jantar e vão-me matar se eu continuar esta conversa portanto assim muito rapidamente vou só dizer muito obrigada obrigado eu por ter estado aqui connosco a conversar e vemos no próximo episódio de onde quando e como eu quiser acho que é assim que se acabam os programas diz é assim não é eu permitava para mim era jantar agora exato pronto está feito